Ô Silva, rumo à sustentabilidade. Venha fazer parte dessa família! Minhas amigas, minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana e hoje eu vim trazer uma receita aqui do pão caseiro. Só que é o pão caseiro, um sabor totalmente diferente de todos que vocês já experimentaram. Vamos aos ingredientes? Aqui eu tenho... Já vou falando e já vou colocando pra não se demorar muito o vídeo. Meio copo americano de óleo. Esse aqui não é americano, é brasileiro, viu? Mesmo. Mas é a mesma quantidade. Um copo e meio de água. Aqui tem um copo. Vai ficar mais meio. Esse de refeijão, viu? Um copo e meio de água. Seis colheres de açúcar e uma e meia... Seis colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal. Uma colher de sopa de margarina. Pode ser com sal. Não tem problema. Não tem problema. Aqui eu vou acrescentar também um ovo inteiro batido, levemente batido. E 20 gramas de fermento biológico na massa. Então, vamos mexer. E vai ir também. Aproximadamente um quilo de farinha de trigo. Aí vai dependendo do ponto. A gente vai dando ponto com a farinha de trigo. Vai depender muito da farinha de vocês, do clima. Tem farinha que é mais seca, tem farinha que é mais úmida. A água vai depender. Minha mão ajuda aqui. Sejando aqui a farinha. Agora, olha. Vocês vão colocando a farinha. Até ir dando ponto de ir para a bancada. Para a gente poder sovar. Aí eu vou colocando aqui. Quando estiver no ponto de colocar na bancada. Eu volto com vocês. Para a gente dar uma sovadinha. Ok? Já colocando aqui. E acrescentando a farinha de trigo. Agora eu vou colocar na bancada. Para a gente poder ir sovando. Vai sovando e vai acrescentando. O trigo aos poucos. Para ficar. Não ficar pesada de. Estar sovando. Tá bom? Mas não tem segredo. É só. Ir rasgando a massa assim. Com a palma da mão. Até ela desgrudar. Da bancada e das mãos. Quando ela desgrudar. Que dê o ponto. Eu volto com vocês. Voltamos aqui. Sovamos aqui. Mais ou menos por uns 10 minutinhos. A massa já está. Aqui no ponto. Aqui. Vem. Vem. Toda macia. Não fica uma massa. Muito dura. Ó. Não está mais pegando a mão. Bem fofinha. Agora nós vamos. Colocar aqui na vasilha. Cobrir com um paninho. E deixar crescer. Mais ou menos. Uns 40 minutos. Porque aqui está um calor. E também queim. Um pouquinho. Um pouquinho. Quim. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora se na região. Onde vocês for frio. Ele deixa. Pelo menos uma hora. Tá bom? E depois quando. Crescer. Eu volto com vocês. Para a gente continuar. Tá bom? Bom gente. Passaram aqui. 40. Minuto. A massa já cresceu. E nós vamos agora. Dividir ela. Para modelar os pés. Deixa eu pegar o pés aqui. Colocar ela aqui em cima. E nós vamos dividir. Para poder modelar. Dividir aqui dentro mesmo. E para poder. Colocar. Deixa eu ver se vai dar certo. Aliás. Fazer assim. Colocar ela aqui. Tirar esse. Aqui. E dividir ela. Aqui dá para. Abre. Dividir em quatro. Mais ou menos. Do mesmo tamanho. E aqui vamos. Colocar uma farinha. Para poder. E abrir. Do mesmo tamanho. É necessário. Muita farinha. Só para. Não. Corre o risco. Vamos ver aqui, não precisa dissolvar mais, é só, abrir, o rolo, e vamos fazer os pás, é uma massa que não é difícil, é uma massa simples de fazer, aqui se dobra, aí o formato do pano vocês fazem de acordo que vocês quiserem, se quiser fazer pães pequenos, pode fazer, se quiser fazer grande, o modelo do pão aí fica a gosto de cada um, não tem necessariamente um modelo de pão, tá bom? Vamos abrir aqui, aqui é pouco espaço, é complicado, aí vamos ver assim, a gente vem aqui, pega, aperta aqui, e vai fazendo, vai apertando, vai fazendo, apertadinha, não precisa pôr força não, viu? É só apertando aqui pra, vou firmar aqui, ó, também assim, a parte que tá embaixo, deixa bem viradinha assim, ó, vai ficar, o meu vai ficar nesse formato assim. Eu vou fazer todos iguais, aí vocês fazem da maneira que vocês, que vocês quiserem, né, da forma que vocês quiserem, eu vou fazer todos assim, dá quatro pães, eu vou fazer, aí coloco na forma, aqui na forma, vou deixar aí bonitinho, eu vou fazer os quatro, tudo da mesma forma, tá bom? E quando, aí faz e deixa crescendo novamente, bom, minha gente, aqui está o pão, deixei crescendo aí por 40, 45 minutos, o fone já, já tá ligado já, a 190 graus, tá uns 10 minutinhos ligado, aí tem um detalhe, meu fone é bem silencioso, viu? Vocês não vão nem perceber que eu vou abrir ele, viu? Ele é super silencioso. Já vou colocar aqui pra assar. Bom, o tempo vai variar de forno pra forno. Ó o silêncio, ó, ó, ó. O tempo vai variar do forno pra forno. Quando tiver douradinho o pão, é o tempo que ele tá pronto. Aí eu volto com vocês com ele já prontinho, tá bom? Minha gente, ficou pronto aqui o pão. Aqui, ele não é um pão, assim, de crescer muito, né? Mas, ficou já no ponto, ó. Ficou 45 minutos no forno. Eu vou cortar um aqui. A gente tá experimentando, ainda tá quente. Vou cortar um aqui pra tá experimentando. Fica bem fofinho. Ó, como ele fica fofinho. E um sabor muito bom também. Eu tô dizendo assim porque eu já fiz uma outra vez, mas só que eu não gravei. Experimentar. Ele fica um sabor... Diferente de todo pão caseiro. Ele é bem diferente o sabor dele, mas é muito gostoso. Quero agradecer a vocês. Espero que vocês façam. Fica muito bom mesmo. É rápido. É um pão demorado. Simples. Espero que vocês gostem. Quem gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe. Obrigada aos inscritos. Um abração pra todos. Os que já se inscreveram. E quem não se inscreveu, se inscreva. Ajuda a gente aí no nosso canal. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou deixar aqui no card a receita da bolacha 7K. Uma delícia. Muito boa mesmo. E a receita dos ingredientes desse pão vai estar na descrição do vídeo. Tá bom? Vamos lá e confira.